Bom dia para todos, nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, aguardando o início da audiência obrigatória sob o comando da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade que será presidida pelo vereador Zé Carlos. Nós convidamos você a acompanhar esse debate sobre a PLO, Projeto de Lei Ordinária, 333 de 2019. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer aqui a presença do presidente da Coab, Vinícius Reverete, presidente da Coab e secretário municipal de Habitação. Essa audiência pública foi convocada pelo presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, nos termos do inciso 4º do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, audiência pública obrigatória que está sendo realizada no dia 3 de março, nesta terça-feira, no plenário do Zé Maria Mantozinho, desse Poder Legislativo. O PLO que vamos debater nesse momento, PLO 333, barra 2019, processo 231715, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumento de capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, Coab Campinas. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, agradecer aos funcionários da TV Câmara, que, nesse momento, está sendo transmitida ao vivo, essa audiência pública. E eu já queria, de imediato, passar a palavra para o presidente da Coab, Vinícius, para que ele explique a razão desse projeto. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Zé Carlos. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui. Eu, na verdade, fiz algumas observações aqui, para justificar esse projeto de lei do governo Jonas Lanzetti. E lembrar a vocês que grande parte desse recurso vem sendo utilizado no maior programa de regularização fundiária do país atualmente. Eu tenho falado isso em todos os lugares que eu tenho comparecido. Nós já planejamos aí uma meta de 20 mil regularizações. Já entregamos quase 5 mil matrículas. Já temos mais de 6 mil matrículas no cartório, que estão quase aí prontas para serem entregues também. E aí vai faltar o restante de 9 mil unidades habitacionais. Também dizer que, além da regularização fundiária, nós estamos com um grande projeto da gestão da aprovação das habitações de interesse social em Campinas. É a chamada Lei Ex-Coab. Para quem não sabe, viu, vereador? A Lei Ex-Coab, hoje, ela conta com 55 já assinaturas com empresários, com empresas particulares, para aprovação de empreendimentos da área de interesse social. Isso representa, hoje, 35 mil unidades habitacionais. Essa lei foi uma lei aprovada em 2017, aqui na Câmara Municipal. Eu agradeço aqui a todos que puderam nos ajudar a aprovar essa lei. Acho que isso é um ganho. Existe uma discussão na Secretaria de Assuntos Jurídicos, para que a gente agora possa levar a aprovação de empreendimentos de interesse social para a Coab, para que a aprovação seja mais célere. E, quando eu digo 35 mil unidades habitacionais, e, nessa lei, nós colocamos a contrapartida em unidade habitacional também. 2% de doação será para a Coab. Então, eu estou falando de aproximadamente 500 unidades habitacionais, que representa, se você considerar uma venda de 100 mil reais cada uma, 50 milhões de reais no caixa da empresa. Então, desde 2017, nós criamos aí vários modelos de negócio. Acredito que, nos próximos anos, a Coab vai passar a ser uma empresa, e esse é um sonho de todos, uma empresa igual a Sanasa, que vai dar resultado. O planejamento já começou, já temos resultados, por exemplo, só para finalizar, um novo modelo, que foi também parcerias com as construtoras com relação às vendas. Então, aí nós já arrecadamos uma certa quantidade. Na primeira parceria já entrou quase 2 milhões de reais. Então, cada vez menos, a prefeitura vai ter que passar ou aumentar o capital da Coab, tendo em vista esses novos negócios. e dizer também que a regularização fundiária, ela foi feita em 2018, um convênio com a Secretaria de Deputação, onde a prefeitura paga os serviços da regularização fundiária que a Coab vem fazendo na cidade. Esse convênio está sendo renovado, então vai ser outra ferramenta aí que vai resolver essa questão da receita da empresa. Eu acho que é isso, de forma bem resumida, também queria aqui aproveitar para agradecer aos funcionários da Coab e da Secretaria de Habitação, que para mim vem fazendo um trabalho magnífico, e também agradecer à Câmara, mais uma vez, ao apoio de todos, e também ao prefeito Jonas Donizete. Eu digo que sem ele isso não seria possível, pois acho que é um dos únicos prefeitos do Brasil que vem batalhando pela regularização fundiária, que é um trabalho incrível, que vem aí para diminuir a desigualdade social e entregar o documento de uma casa ou de um lote à espera de mais de 30, 40, 50, 60 anos. Então, muito obrigado. Eu fico à disposição. Obrigado, Vinícius, presidente da Coab. Eu quero agradecer a presença do vereador Rossini, que é líder de governo aqui na Câmara. Eu gostaria imensamente, presidente, que a Coab voltasse a ser aquela Coab, não estou dizendo, não estou desmerecendo a Coab de hoje, porque ela tem feito um trabalho excepcional na questão da regularização fundiária da nossa cidade, do nosso município, uma vez que diversos moradores do nosso município têm a sua casinha, mas não é regularizada, não tem documentação, e a prefeitura, através da Coab, tem feito esse trabalho de extrema importância, porque a pessoa pode, a partir da regularização fundiária, dizer, eu tenho a minha casa, porque ele vai ter o documento, e ninguém pode tirar mais ele daquele local, então é um trabalho extremamente essencial, que a Coab vem fazendo, principalmente na administração do prefeito Jonas Donizete. Eu gostaria, quando eu digo, eu gostaria que a Coab voltasse àquela época que ela fazia grandes empreendimentos em Campinas. Por isso, esse recurso orçamentário com aumento de capital da Coab, que possivelmente, lá num futuro bem próximo, isso possa ser realizado. Então, nós temos que manter a Coab e também agradecer aí todos os funcionários da Coab que têm feito um trabalho extraordinário sobre a sua regência. Eu quero aqui dizer que a Comissão de Constituição e Legalidade, ela é formada pelos vereadores Luiz Cirilo, que é o presidente que está com um problema leve de doença, uma gripe muito forte, então ele está se recuperando, o vereador Vinícius Grat, o vereador Marcelo Silva, o vereador Carlão do PT, esse vereador que está presidindo nessa sessão, o vereador Carmo Luiz e o vereador Permínio Monteiro. Infelizmente, esses... não estão aqui esses membros da comissão, porque nós estamos tendo uma reunião de grande também importância, que é a respeito do plano de manejo aqui numa outra sala na Câmara, que a Câmara não para, a Câmara é dinâmica, nós temos várias comissões e cada comissão tem os seus afazeres e discussões, mas isso não diminui a responsabilidade nossa de estarmos discutindo esse projeto aqui da Coab. Quero passar a palavra para o líder de governo, o vereador Luiz Carlos Rossini. Obrigado, presidente José Carlos, que preside essa audiência pública. Cumprimentar o Vinícius, secretário de Habitação, o presidente da Coab, e os técnicos da Coab aqui presentes. Primeiro, cumprimentar e realmente enaltecer o trabalho que a Secretaria de Habitação e Coab vêm fazendo no sentido de fazer talvez o maior plano de regularização fundiária que se tem notícia no país. Eu acho que é uma meta ousada buscar regularização e levar dignidade e segurança para essas famílias que ocupam esses núcleos na nossa cidade, que foram formadas há décadas. E a gente vê o esforço e, acima de tudo, a competência da Coab no sentido de desenvolver os projetos que não são simples. É óbvio que a necessidade de aportar recursos para o aumento da capital da Coab se faz necessário, inclusive para que a Coab, naquilo que o vereador José Carlos também mencionou, possa readquirir a sua capacidade também de produzir, ou seja, unidades habitacionais ou até os lotes urbanizados, que há um segmento da população que anseia por isso também. Então, nessa linha, eu só queria esse aporte de capital, 16 milhões para o aumento do capital da Coab. eles sairão de recursos orçamentários da Prefeitura. E já existe uma previsão de como eles serão utilizados para potencializar o serviço que já está sendo executado e talvez criar novos produtos? Presidente Vinícius. Bom, o vereador Rossini, eu agradeço a sua pergunta. É importante dizer, eu até trouxe muitos documentos aqui, a Coab, desde 2017, eu tenho dito, todas as Coabs no Brasil, se você analisar, elas vêm passando por um processo de revolução, mas Campinas, eu posso ser muito, muito incisivo no que eu vou falar, ela está na frente, por quê? Nós já criamos novos modelos de negócios, é o que eu falei um pouquinho antes, nós temos aí a lei ex-Coab, que esse mês nós assinamos o contrato de número 56, isso representa 35 mil unidades habitacionais, então eu estou falando aí de lote de 126 metros quadrados, de faixa 1,5 apartamentos, faixa 2 e faixa 3. Dessas 35 mil unidades habitacionais, você tem aí na lei um percentual de doação de 2% e unidade acabada. Se você fizer uma previsão de 2%, de 35 mil, são 700 unidades, vezes 100 mil, cada uma, eu estou falando aí de 70 milhões no caixa de uma empresa que não tem receita há muito tempo. Como o vereador Zé Carlos falou, as Coabs no passado construíram, e esse valor de receita, ele cada vez mais tem diminuído, o valor que eles recebem de receita dos empreendimentos antigos. Então, a carteira vem diminuindo. A ideia é que com esses 70 milhões, nós vamos fazer novas carteiras, e eu estou falando aqui de dois anos de lei, que gerou essas 35 mil unidades habitacionais. Além disso, fazendo uma projeção, você tem um novo modelo de negócio, que também seria a venda dessas unidades, parcerias que a gente fez, por exemplo, com a construtora H&M, em que a Coab tem a opção de ajudar na venda dessas unidades, só esse ano, 2.380 unidades, em parceria com a H&M, só esse ano já entrou quase 2 milhões de reais no caixa da Coab. Então, pela parceria no cadastro, ou seja, nós atendemos a demanda nossa e também geramos receita para a empresa. Como eu disse, a ideia é que, como você entra em uma empresa, eu digo isso para as pessoas, e monta uma empresa do zero, é muito mais fácil você construir o seu lucro. Quando você encontra uma empresa, sem novos negócios, para vocês terem noção, em 2017, a Coab não fazia regularização de área pública. Hoje, como a gente disse aqui, o senhor disse, eu disse antes de o senhor chegar, a Coab é modelo nacional na regularização fundiária, mas vem recebendo pelo serviço, vem prestando um serviço para a Prefeitura Municipal de Campinas e vem recebendo o serviço através dessa prestação, com eficiência, gerando resultado. E todo esse, eu falo para as pessoas, se você pegar as 35 mil unidades, eu estou falando de 6 bilhões de VGV, eu estou falando de 150 milhões de SSPTU e ICM Repasse, eu estou falando de 5% disso é custo, do custo é para as obras de TAC, obras de infraestrutura, estou falando de saúde, educação, entre outros, viário, estou falando de quase 160 milhões de reais. também temos, eu falo a regularização fundiária, 20 mil unidades habitacionais, a gente sempre bateu nessa tecla, eu falo a gente porque eu acho que é um time, são todos. Se você pegar as 20 mil unidades habitacionais que nós vamos regularizar, e se cada família gastar 20 mil reais para reformar a sua casa, nós estamos falando aí de 400 milhões de reais injetados na economia local, é um valor do BRT. Então, eu não tenho dúvida que a habitação de interesse social, ela tem resultado significante, se não for a primeira na economia, o Secov apresentou um estudo, no ano passado, de um bi, um bi, que foi vendido entre 2018 e 2019, 600 milhões de reais é de habitação de interesse social. Então, você tem 600 milhões de faixa 1,5, 2 e 3. Então, vereador, eu digo para o senhor que eu não tenho dúvida que a Coab, nos próximos anos, em breve, ela vai passar a dar resultado positivo, e acho que será uma empresa, ontem mesmo a gente estava discutindo, o vereador Zé Carlos, no passado, acho que já comentou isso comigo uma vez, da gente poder fazer projetos para as famílias de baixa renda também, criar um serviço, uma questão parcelada. Então, eu não tenho dúvida que modelos de negócio não faltam, a Coab tem capacidade, os técnicos são capazes, eu acho que mesmo o que faltava era a gestão, que é o que a gente tem feito, se você olhar as despesas, elas vêm caindo na empresa, porque o foco hoje é atender a população. É uma empresa hoje que, sem dúvida, você pode perguntar aí para a Associação Brasileira de Coabs, que a Coab, ela tem sido chamada para prestar o seu depoimento nos modelos de negócio, pois eles têm dado resultado. E eu acho que um grande passo nosso, que eu comentei um pouquinho antes, é levar a aprovação de empreendimentos agora para a Coab, para que a gente possa ser muito mais eficiente, gerando receita e emprego. Eu não falei dos dados das 35 mil unidades, eu estou falando de 60 mil empregos também. Então, eu acho que, sem dúvida, a Coab passa a ter o seu resultado, o seu reconhecimento, e, com certeza, prestando um serviço à população, que é a nossa obrigação. Ok, presidente. Nós tivemos, sim, conversando, eu conversei muito com o presidente, de uns projetos que a gente queria levar e apresentar aqui na casa, da própria Coab fazer os projetos de moradias populares e também o Alvará, o Alvará de construção dessas escadas. Desafogaríamos ali o DU com essas aprovações pela própria Coab e também teria um caixa a mais para que o prefeito, os futuros prefeitos, não fizessem esses aportes que hoje nós estamos fazendo através desse projeto que está sendo feito pela prefeitura. Essa análise está ainda em andamento, que nós estamos conversando, inclusive conversando também com o secretário do DU, porque eu acho que ficaria bem mais fácil e canalizado tudo numa secretaria só, a questão da moradia popular. Eu espero, eu sei que a Coab tem feito um trabalho de excelência, tem dado até assistência a alguns municípios do porte de Campinas, levando essas ações através da Coab para essas cidades. Eu espero que dentro dessas novas regularizações fundiárias, é claro, e o secretário acabou de me dizer, nós devemos entregar no mês de março ainda a regularização fundiária da Vila Francisca no Distrito de Nova Aparecida. Eu tenho certeza que Campinas inteiro, onde tem que ser feita essa regularização, está sendo tocado com muito carinho, mas eu espero da Vila Renascença. Está sendo levado, está sendo já feita essa regularização, está no cartório, e a da Vila Francisca, se Deus quiser, nós vamos estar entregando juntamente com o prefeito a regularização fundiária no mês de março. Eu quero aqui agradecer a presença do vereador Rocine, líder do governo, agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do presidente da Coab, que veio aqui para nos dar as informações necessárias desse projeto que acabamos de discutir nessa audiência pública. Às 10 horas e 5 minutos, quer falar, vereador? Quero apenas para agradecer mais uma vez a presença do Vinícius, secretário de educação, presidente da Coab, cumprimentá-lo pela forma como conduziu a sua audiência pública e cumprimentá-lo também pelo seu aniversário que nós comemoramos no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Saúde, Zé Cárcio. Amém. Muito obrigado, vereador. Espero que Deus nos ilumine e meile no nosso caminho, como sempre, não só meu aqui, por estar fazendo aniversário hoje, mas de toda a casa, de todos os vereadores, de todos que aqui frequentam. Às 10 horas e 5 minutos, eu encerro a presente audiência pública. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Terminou nesse instante a audiência pública para discutir, para debater o projeto de lei ordinária de autoria do prefeito, que é o número 333 de 2019, sob a presidência do vereador Zé Carlos, a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. O que apurou desse debate em relação a esse projeto? Esse projeto, ele é um projeto que faz um aporte da Prefeitura Municipal para a Coab, Campinas, de 16 milhões, porque a Coab, hoje, ela depende da receita da Prefeitura, ela não tem receita própria, ela não tem feito residências, vamos dizer assim, e isso, ela sobrevive daqueles contratos feitos no passado, que ainda o pessoal paga a tua casa. Consequentemente, ela tem que arcar com algumas, com algumas, despesas, porque ela tem feito na cidade com muita, com excelência, as regularizações fundiárias, e isso tem custo. Então, é por isso que a Prefeitura faz, o prefeito faz esse projeto de aporte da Prefeitura de 16 milhões para que ela continue, porque isso é excelência no serviço da Coab e tem sido um modelo para toda a cidade do Porto de Campinas que vem aqui pegar o know-how da Coab para tentar começar a fazer nos seus municípios. Então, é por isso que estamos fazendo essa audiência pública nesse dia. Aprovado, isso dá mais autonomia também à Coab? Não, sem dúvida nenhuma. A Coab vai ter à sua disposição uma receita onde ela pode estar continuando fazendo aqueles trabalhos que é essencial para ela no seu cotidiano, que é a regularização fundiária e entre outras, tanto os serviços que a Coab presta como aluguel de pessoas que estavam vivendo em áreas de risco e tantas outras coisas que a Coab tem prestado um serviço de excelência na nossa cidade. E esse valor já tem destinação, já tem projetos de ampliação de novos bairros pela Coab em Campinas? Tem, tem muitos. O presidente da Coab pode até explicar melhor esses investimentos onde vão ser aplicados na cidade de Campinas, mas principalmente na regularização fundiária e outros que temos através da Coab projetos bons para o nosso município. Vereador, muito obrigada. Eu que agradeço. para o nosso município. Para o nosso município. Para o nosso município. Obrigado.